Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver atitudes vencedoras. Você sabe que a vida é feita de escolhas. Então, se você não escolhe, você está aceitando passivamente uma vida medíocre. Esteja sempre no comando da sua vida e assim você vai escrever a sua própria história. Às vezes, a gente tem que modificar as nossas escolhas para também modificar a nossa vida. Para mudar a sua vida, mude também as suas atitudes. O filósofo grego Aristóteles já dizia Nós nos tornamos o que somos através das repetições. Por isso, a frase é exatamente essa. Nós nos tornamos o que repetidamente fazemos. Agora, para tudo isso, é importante a gente também ter uma organização na nossa vida. Então, se a gente quer atitudes vencedoras, a gente precisa de escolhas. Como fazer melhores escolhas? Através de uma mente clara, com clareza, sabendo enxergar aquilo que realmente vai te fazer bem e vai te levar ao sucesso. Então, é importante organizar e planejar. Então, quando começamos a planejar, estamos começando a desenhar o nosso sucesso. Para poder planejar, você precisa primeiro organizar as coisas. Busque produtividade. A falta de organização significa desperdício de tempo, dinheiro e retrabalho. Então, seja organizado para ter clareza e foco, ganhando tempo e vida.